Eu não quero nem saber, deixe o povo fofocar O importante é ter com você, pois ao meu lado é o seu lugar E daí o que vão dizer, temos que aproveitar Esse lance eu e você sempre vai dar o que vai Só porque eu vou pra noite, chego em casa com o sol Surpresença no pagode, eu largo meu futebol E aí o que vai ser sorrindo e vai ser sempre assim Hoje eu vou ficar, deixando descer Vou dar inveja pesada, o trabalho é bem feito, meu pai tá legal Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração Que abre desesperado, perdido o meu lar Aceita paixão Eu não quero nem saber, vou dar inveja pesada, o trabalho é bem feito, meu pai tá legal Eu não quero nem saber, menos o meu coração Que abre desesperado, perdido o meu lar Eu aceito a paixão É isso aí, galera Tá ligado aqui, tá ligado Aê, ó Na verdade é que o Grajaú, hein Eu tô aqui, ele tá aí em Paulista, é bem longe, longe pra caramba E o cara veio de lá pra trazer o baixo dele aqui, lá da igreja dele Referência, pessoal Super indicado, gente Obrigado mesmo, hein, gente É nóis Coisa linda O rapaz gosta de música, né Ele gosta, ele gosta Aí, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a frequência do baixo Deixa eu virar aqui um pouquinho Tá bom? Tá gravando aqui, tá gravando? O baixo está fretado, tá bom, gente? Lembrando a vocês que a corda que tá aqui, o cordamento que tá aqui É um cordamento streamberg Que já é velho Deu uma fervidinha nele pra poder voltar o som, tá bom? Então não está 100% Mas já dá pra sentir que o baixo tá com som vivo Tá bom? O cordeiro gosta disso aqui, ó Entendeu? O baixo está frete Como falei pra vocês, ele está com o circuito Prodigy da TBTEC E os captadores SH Active Soapbar Humbucker, né Esse captador, ele tem duas bobinas Jota em cada captador, né Uma inteira aqui, outra inteira aqui E aqui, igualzinho É um casal, tá bom? Vou abrir aqui o médio Um pouquinho mais Fletei o médio dele Certo? Aqui em cima aqui é o agudo Esse aqui primeiro aqui é o agudo Tirei todo o agudo Vou adicionar o agudo agora Eu acho que fica até exagerado Porque é um baixo que você já liga, ele em flat E já está tudo certinho Tudo pronto pra você tocar Entendeu? Nem precisa ficar ensinando nada A minha meta aqui Quando a gente monta um instrumento comigo aqui É grátis pra mim É pra poder Já isso aí Você ligou O baixo está pronto Entendeu? Nada de ficar se matando A chama de frequência não Tirei todo o grave Ó, vamos adicionar Então compensa, tá bom gente? Mais uma vez eu dico pra vocês aí Mais um setup aí diferente Da TBTEC, tá bom? ASH, né? Active Shopbar Hamburger E o circuito TBTEC Prodigy Tá fechado aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Um outro vídeo Que eu tava montando baixo Que está com o Prodigy Tá bom gente? E é isso aí E esse aqui é mais um baixo custo-benefício Da Tajima Millenium Tá bom? Bem levinho Pra quem é barrigudo Com dor nas costas Tá aí ó Valeu